Concurso Guarda Municipal de Simão Dias, Sergipe. Nesse conteúdo vamos ver as principais informações para esse concurso. Lembrando que tem concurso publicado no município e tem vagas para a Guarda Municipal. Então vamos ver aqui as principais informações sobre esse edital. De início, vamos ver a estrutura dessa prova objetiva. Teremos o total de 40 questões. 40 questões divididas aqui em uma prova objetiva. A gente tem língua portuguesa com 15 questões, informática com 5, conhecimentos gerais e atualidades com 5 questões e conhecimentos específicos com 15 questões. O valor por questões a gente tem de 2,5 para a língua portuguesa, 2,25 para a informática, 1,25 para conhecimentos gerais e atualidades e 3 pontos para conhecimentos específicos. A gente tem um peso aqui bem bacana em conhecimentos específicos nessa prova. Mas qual o valor total de pontos por cada disciplina? Português, o total de pontos tem 37,5, informática 11,25, conhecimentos gerais e atualidades 6,25, Conhecimentos específicos, olha só, só em conhecimentos específicos, 45 pontos. Então, conhecimentos específicos e língua portuguesa tem um peso na sua prova. Claro que a gente tem a parte eliminatória e classificatória. Mas quais os requisitos para ingressar na Guarda Municipal de Simão Dias Sergipe? A exigência do ensino médio completo, a Carteira Nacional de Habilitação na categoria AP, além de aprovação no teste físico, psicológico, toxicológico e na investigação social. Aqui traz algumas das atribuições que competem ao Guarda Municipal de Simão Dias, que é fazer a vigilância intensa nas áreas, em parques, jardins, mercados, locais públicos, na Câmara Municipal, por exemplo, a atuação no trânsito de veículos, a prevenção de ocorrência. Tudo isso compõe uma das atribuições da Guarda Municipal de Simão Dias Sergipe. Sendo assim, totalizando 100 pontos. Sua prova objetiva é ter o valor total de 100 pontos. A segunda etapa será o TAF e, sucessivamente, a avaliação psicológica. Em resumo, temos a banca organizadora, a IBPTEC, cargo para a Guarda Municipal nível médio, compõe a carreira, claro, de segurança pública, a lotação Simão Dias Sergipe, serão 11 vagas imediatas, a remuneração base de 1.412, lembrando aqui, é um valor base, existem acréscimos aqui, inerentes ao cargo, serviço, uma escala de serviço, uma extra, claro que segurança pública sempre tem um serviço a mais ali para você prestar e, assim, são valores que são acrescidos aí ao seu salário. As inscrições vão do dia 18 de 4 de 2024 ao dia 7 de 5 de 2024. A taxa de inscrição, o valor de R$ 85, a data da prova objetiva no dia 16 de 6 de 2024. Então é isso, essas são as principais informações aqui para esse concurso da GCM de Simão Dias. que eu trouxe aqui em resumo para você anotar as principais datas, datas importantes para você não perder essa prova.